Uma lei municipal criada há 12 anos em Montes Claros garante aos deficientes físicos e visuais total acessibilidade nas áreas públicas da cidade. Só que na realidade isso não tem acontecido. Em alguns lugares os cadeirantes são obrigados a disputar espaço até com os carros. Complicações durante uma paralisia infantil fizeram com que Marcos Antônio dependesse de uma cadeira de rodas. Todos os dias ele enfrenta o mesmo dilema. Para chegar ao trabalho, por exemplo, o servidor público precisa percorrer o centro de Montes Claros. Esse é um dos poucos pontos da cidade onde existe acessibilidade. Mas não demora muito para que as primeiras barreiras apareçam. Pois é, a gente corre risco de vida, né? Infelizmente as calçadas não têm acessibilidade e a gente acaba tendo que disputar com veículos e motos nas ruas de Montes Claros. Nem mesmo a cadeira motorizada facilita a vida do cadeirante de 51 anos. Em alguns momentos ele é obrigado a desviar da calçada. Muito medo, muito complicado, corre risco de vida sério mesmo. Wilson mora no bairro Alcides Rabelo. Para comparecer em uma consulta médica, ele precisa percorrer mais de mil metros até o ponto de ônibus mais próximo da casa dele. E olha que a situação da calçada não é nada boa. Além de toda essa dificuldade para ter acesso à calçada até o ponto de ônibus, tem um outro problema. Essa aqui é a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, uma das mais movimentadas aqui da cidade. Caso ele precise passar para o lado de lá para ir a alguma loja, resolver algum problema, é outra situação difícil para você, né? O que você faz nesse caso aqui? É, na verdade eu tenho que pedir ajuda para uma pessoa que está no ponto, tanto do lado direito como do lado esquerdo do canteiro. E isso incomoda porque a gente fica constrangido ao ter que pedir ajuda para alguém para fazer esse trajeto. E é um trajeto perigoso, porque você tem que pular o canteiro, né? Sim, é perigoso porque eu vou tentar atravessar o canteiro, corro o risco da cadeira voltar para trás e ser atropelado por um carro. Criada em 2007, uma lei municipal garante aos deficientes físicos e visuais de Montes Claros, total acessibilidade nas áreas públicas da cidade. Mas não é o que tem acontecido. Muito pouco mudou, muito pouco mudou. A Prefeitura admite o problema. O próximo investimento é um projeto, um plano de melhoria de calçadas. Então isso já começou a ser pensado. É lógico que como é uma área muito grande e com pouco diagnóstico a respeito disso, e qualquer licitação que precisa ser feita tem que ter um projeto, então a Secretaria de Infraestrutura já está levantando esses piores lugares para fazer um projeto para, posteriormente, havendo recurso, começar os investimentos na área central. O projeto prevê ainda a modernização das calçadas, com guias para deficientes visuais e sinalização. A Prefeitura e a Secretaria de Infraestrutura exigem, nos projetos arquitetônicos, o projeto da calçada especificamente. E só libera o habite se a calçada estiver de acordo com a acessibilidade, a lei da acessibilidade. Para as pessoas que se sentirem prejudicadas ou que têm alguma sugestão de melhoria, a Prefeitura disponibiliza um canal para comunicação. A Prefeitura criou no seu site um setor de reclamação para mobilidade urbana, para edificações, dentro da Secretaria de Infraestrutura. Então, é só fazer a denúncia e tão logo a denúncia chega, a equipe de fiscalização vai ao local e abre todo um procedimento. Ou seja, o objetivo é garantir que as coisas públicas sejam públicas e que todo mundo tenha o direito de ir e vir com acessibilidade e com tranquilidade. A gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível, porque aí vai facilitar a vida da gente, como cadeirante ou outras deficiências que ocorrem na cidade. É importante a gente deixar claro que isso não é um problema restrito à cidade de Montes Claros, não. Especialmente nas grandes cidades do Estado, do país, não existe, nunca existiu historicamente a preocupação em dar acesso às pessoas com dificuldade de mobilidade. Em Belo Horizonte existem leis, por exemplo, que os prédios públicos precisam ter acessibilidade, rampas, elevadores, e a maioria não tem. Isso é, infelizmente, um parâmetro seguido pelos gestores públicos, especialmente nas grandes cidades. Não é um problema restrito a Montes Claros.